Bom, eu sou a Valéria Schill, assessora de comunicação aqui do Centro de Informação da ONU. Bem-vindos a esse curso. Hoje eu vou falar então sobre a ONU, como a ONU funciona. E uma outra coisa que a gente vai fazer também, a gente vai disponibilizar todas as apresentações, quem quiser todas as apresentações e falar com isso, a gente vai disponibilizar também no nosso site. Eu acho que também no site do Laboratório de Direitos Humanos da UFNJ. Então também tem que ficar com dúvidas ou desistir para depois. Porque tem muitas informações, a gente vai falar mais rápido que uma questão de tempo. Então também depois vocês podem ter acesso a essas informações pelo nosso site, tá bom? Bom, eu queria falar rapidinho também que a ONU não surgiu assim do NAB. Não foram os países que tiveram a ideia de formar uma organização internacional do NAB. Já existia, antes da ONU, uma referência dos países de se reunirem para discutir questões incomuns. Então antes da ONU, já existia, por exemplo, a União Internacional de Telecomunicações, na qual uma série de países se reuniam para discutir questões específicas de comunicações, desde 1865, a União Postal Universal, para discutir questões de correios, desde 1874, e, por questões ligadas à paz, desde 1889 se realizou a primeira Conferência Internacional da Paz na URAM. A grande predecessora da ONU, a organização internacional, que tinha princípios muito parecidos com a URAM, que é defender a paz internacional, foi a Liga das Nações, que foi criada em 1919. A Liga das Nações, ela fracassou os antropólogos, porque ela não conseguiu manter a paz internacional com o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Por isso, em 1945, 50 países se reuniram em São Francisco, logo depois da Segunda Guerra Mundial, para tentar criar uma organização internacional, elas se redigiram, a Carta das Nações Unidas. O que é a Carta das Nações Unidas? É como se fosse uma Constituição, a Constituição das Nações Unidas, são chamadas de Carta, que é a tradução, um pouco de vez da Carta, não sei o que mais dizer isso. Onde diz o que e para que exatamente a ONU serve, quais são os seus princípios e quais são as atribuições da ONU, para que ela serve e como ela funciona. A Carta foi aprovada em 26 de junho de 1945 e a Carta chegou no dia 24 de outubro, que hoje é celebrada em todo o mundo como o Dia das Nações Unidas. Entre esses 50 países está o Brasil, que é um membro fundador das Nações Unidas. Essa daí é a sede da ONU, em Nova York, a ONU que se tornou a sede principal em Nova York, mas ela tem sedes em diversos países, como Genebra, Viena e Naió. A Carta da ONU, como eu dizia para vocês, é o documento principal da organização. Vocês têm, nesse CD que a gente deu para vocês, tem uma cópia da Carta da ONU, e estabelece todos os deveres e obrigações dos países que fazem parte da organização, que até hoje são 192 em breve, como o Jean-Claude mencionou hoje, devem ser passadas a ser 193 com a entrada do sul ao sul. Estabelece como é que ela funciona, como são os órgãos, o que cada órgão deve fazer, e ao mesmo tempo é um tratado internacional que codifica os mais importantes princípios de relações dos extremos nacionais, da igualdade dos Estados e da proibição do uso da força entre um Estado e outro. Para cada país entrar na ONU, ele só tem que assinar, dizer que ele quer fazer parte da ONU, porque nesse caso, se eu não aboro o sul, vai dizer, eu quero fazer parte da ONU, é totalmente voluntário, ninguém é obrigado a fazer parte da ONU. Ele tem que ir lá, assinar e ratificar a carta. Aí, o conceito de segurança, que é o uso da força da ONU, vai dizer, aí eu recomendo, porque está o país, o dão, 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 ele diz que ele quer entrar na ONU, ele já assinou, ratificou a carta, e a Assembleia Geral, que é o outro órgão da ONU, diz, vota, e aí, automaticamente, ele passa a fazer parte da organização. No que assina e ratifica, ele, automaticamente, está obrigado a cumprir tudo o que está escrito na carta da ONU. Está claro? Então, ele não pode descobrir nenhum dos itens que deve ter do lado. Quais são os propósitos da ONU? Ou seja, para que ela serve? Para que ela se propõe ser um organismo que serve para quê? Para manter a paz e a segurança internacional, desenvolver relação de amizade entre as nações, e isso é superimportante, baseado no princípio de respeito de igualdade entre cada uma das nações, ou seja, para o homem, todas as nações são iguais, não importa se ela seja grande, pequena, mais pequena ou mais pobre, e no direito de autodeterminação dos povos. Cooperar entre si, ou seja, as nações, e ajudarem entre elas nas áreas econômica, social, cultural, humanitária e na promoção dos direitos humanos, e ser um local onde os países possam se reunir para discutir ações comuns para solucionar todos esses problemas de cooperação nas áreas econômica, social, cultural e resolução de conflitos. Os princípios da ONU. Ela é uma organização que se baseia no princípio de igualdade soberana de todos os seus metros, como já falei, tá? Todos os membros se obrigam a cumprir os compromissos que estão estabelecidos na Carta da ONU. Todos os países que fazem parte da ONU devem resolver essas controvérsias internacionais com meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçados à paz, à segurança e à justiça internacionais, ou seja, não pode declarar guerra ao outro. E todos deverão abstencer suas relações internacionais de recorrer à ameaça ou emprego de a força entre seus próprios estados. uma coisa que eu esqueci de mencionar. Eu disse que na ONU, hoje, fazem parte de 192 estados, 192 países. Uma coisa que normalmente as pessoas, bem como o Ombro e o Estado, não fazem parte das Nações Unidas dos países que existem no mundo, tá? A gente fez uma pesquisa, um tempo atrás, quantos países existem no mundo e aí há compromissos. De repente, como os países são votados, reunidos, enfim, dessas coisas. Então, a gente deu uma olhada, a Maraca abriu tomamos como referência, porque a gente tinha que tomar alguma coisa como referência. Aí, segundo a Maraca abriu, existem 192 países. E a gente conta, assim, que é inúmero os blocos, tá? Então, a gente fala que todos os países fazem parte da ONU, com exceção do Vaticano. Porque é um Estado que tem características diferentes, é um Estado religioso, né? Então, é uma parte de características completamente diferentes. Porém, o Vaticano, ele participa de todas as reuniões da ONU nos Estados de País, é um centro advogado, tá? Ele vai lá, tá em todas as reuniões, tem sempre um representante, mas o representante do Vaticano, ele não vota. Porque ele não assina uma carta, ele não é um membro, mas eles estão lá, eles estão sempre em todas as reuniões, mas não tem nenhum poder de voto dentro da ONU, tá? De acordo com a carta, todos os países devem dar assistência às Nações Unidas. Primeiro eu falei o que os países tinham que fazer em relação a ONU, tá? Todos os países devem dar assistência à ONU, para qualquer medida que a organização tomar em conformidade com os preceitos da carta, abstendo-se de ajudar qualquer Estado que agir contra as Nações Unidas, tá? E nenhum preceito da carta autoriza as Nações Unidas com termos de assuntos que são essencialmente causada nacional de cada país. O que que quer dizer isso? Que a ONU respeita a soberania de cada um dos países. A ONU não pode entrar em qualquer país do mundo dizer ah, você não gosta do jeito que você está fazendo e intervir, tá? A ONU não tem esse poder. Mesmo que o país esteja fazendo alguma coisa que a ONU considere totalmente em carta. A ONU só pode intervir num país a pedido desses países, tá? Porque a soberania dos Estados, a soberania dos Estados são os que formam a própria ONU, tá? Então a ONU só pode intervir em algum país a pedido desse país, tá? A não ser que não tenha algum governo formado também, nesse caso sim, ou que esteja tendo uma guerra, alguma coisa horrorosa, aí o Conselho de Segurança tem alguns mecanismos que permitem que seja usado esse tipo de coisa. Mas a soberania do país está acima de tudo em princípio, tá? Essas exceções já são raríssimas, tá? Os idiomas oficiais são falados na ONU. Existem no mundo mais ou menos sete mil idiomas, então todos esses idiomas são falados na ONU, mas as coisas mais divertidas para vocês, se vocês tiverem a chance, por exemplo, de um dia visitar a ONU, se existem visitas guiadas na ONU, na sede, se tudo o mesmo, é você entrar no elevador, os elevadores são gigantes, aí você veja de mundo e tentando mais triste, porque assim, o meu Deus é próprio Babel, entendeu? Então, para esse pessoal se comunicar, foi decidido se está escrito na carta da ONU que os idiomas oficiais, assim que as oficiais da ONU fossem inglês, espanhol, francês, russo, chinês, e águia. O que que significa isso? Significa que todas as reuniões da ONU, todos os documentos da ONU, o site principal da ONU, tudo é francês e de ONU, tá? Até simplesmente, você senta, por exemplo, na Assembleia Geral, põe um set de fones, e vai ouvir as clínicas, o inglês e o francês, e depois vai trocando. Isso é opinatório, tá? E, obviamente, as línguas de trabalho são inglês e francês. Cada vez mais, mais inglês, menos francês. Na época, na fundação da ONU, isso era, eu não estava... Era francês, porque francês sempre foi a linguadar diplomacia, né? Hoje em dia, mais pessoas falam inglês, turismo, trabalhadores, francês, tá? Alguma coisa que a gente precisa falar, porque eu não tenho português, enfim, seria um investimento gigante colocar mais uma língua, a gente vê, você tem uma interpretação simultânea para todos esses idiomas, tradução para todos esses idiomas, enfim. Apesar que a ONU, uma coisa que eles estão investindo muito hoje, principalmente o nosso departamento, o departamento de formação pública, que em ONU é isso, como a gente chama, é a comunicação, é o multilinguismo, que hoje, com essas novas redes sociais, é importante ter falado os idiomas que as pessoas falam. Não é um idioma oficial, mas eles estão investindo em websites, e tudo isso em idiomas locais, mas os idiomas oficiais continuam sendo isso por uma questão até de investimento, tá? As próprias conferências a ONU vai ter uma conferência gigante, da ONU aqui, a Rio mais 20, que vai ser a... é a 92, 20 anos depois aqui no Rio. Não vai ser, por exemplo, nesses seis idiomas, por uma questão de absolutamente de luz, que vai ser, eu acho que vai ser só o inglês melhor francês, e aí, nesse caso, sim português, porque tem a língua do país, onde a conferência vai acontecer. é só porque não vai ser fosse, não vai ser estalhasse sua ilha, e até também sua ilha, não ser português, seria uma língua oficial, tá? É só por conta do país onde está acontecendo o evento. dinheiros, 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 o orçamento da ONU é bianual, tá? É inaugurado pelo Secretário Geral, que não é isso que faz, mas é que é ele que apresenta o orçamento, e examinado por um grupo de peritos e aprovado pela Assembleia Geral, tá? O orçamento é bianual, dois anos, entre 10 e 11, mais ou menos 5 bilhões de dólares, que parece muito dinheiro, mas não é. Na última vez que eles aprovaram esse orçamento, eles mandaram uma comparação, esse mais ou menos é o orçamento da Secretaria de Nova York, no ano. Então, a ONU funciona por dois anos com o orçamento de uma prefeitura. então não é muito dinheiro, tá? Esse é o orçamento regular, o orçamento regular quer dizer o quê? Agora eu vou mostrar, é de toda a estrutura que eu vou mostrar daqui a pouquinho para eu mostrar o canal de uma para vocês, tá? Esse orçamento é pago pelos 192 países, dividido pela riqueza de cada um dos países. É mais ou menos um cálculo pelo produto interno bruto, é que eles usam uma série de indicadores econômicos, tá? Aí o país mais rico paga, é o máximo que pode pagar o orçamento é 22%, o que é pago nos Estados Unidos, é a maior economia do mundo, e o mínimo que paga é 0,01%, e aí tem um monte de países que pagam 0,01% do orçamento da ONU, tá? isso é revisto de 5 em 5 anos, porque as economias mundiales dos países de conflito ou pobres, isso é revisto periodicamente, eu não vi bem isso, mas não dá, por exemplo, o segundo país é Japão, eu acho que já não é a segunda economia do mundo, o Brasil é o 14º, o maior contribuinte, ele deve subir, porque o Brasil também, em economia, ele mudou, votar, eles estão pedindo esse estado de custo, tá? E essa, a Constituição é feita por ano. Além de pagar para esse orçamento regular, que seria as conferências, a manutenção, os trabalhos das pessoas que trabalham na ONU, enfim, os países pagam também separadamente para as forças que vais na ONU, esse é um outro orçamento separado, e não paga pede o direito ao voto na Assembleia Geral. Se o total das contribuições for igual a exceder a soma das contribuições que não tem são dois anos anteriores contados, o que nunca acontece? Por quê? O que fazem os países que não pagam? Eles falam só um pouquinho para não perder o direito ao voto. isso aconteceu em períodos, por exemplo, quando os Estados Unidos lá eram os que decidiram que não queriam pagar na ONU, porque a ONU sempre voltava contra as coisas que os americanos apresentavam, que eles, na hora que iam perder o direito ao voto, e teve uma crise enorme na ONU, imagina, eles pagavam 22% do orçamento, é muito, é um quinto, tem mais de um quinto. Eles, mas não tem o direito ao voto, eles pagavam zero, bilhão de dólares. para não dar o total da sopa das contribuições correspondentes aos dois anos anteriores. Então, eles não pediam o direito ao voto, porém, ficavam devendo trilhões. Agora, eles já pagavam, tanto, o que a companhia não zerou mais o favor bastante para os contribuições. de um ponto. O Brasil ficou devendo muito tempo, bastante, agora, a última distribuição que era praticamente considerado, faz parte, isso também, da política que começou, que esclarece, com a detentura, também, do desejo de ter um acento que o Conselho de Segurança está praticamente zerado a confissão do Brasil. Sempre fica um os trocadinhos na... Bom, isso é a onda. aqui são os órgãos principais, tá? a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretaria, Corte Internacional de Justiça e Conselho de Justiça. E aqui tem os programas, as agências, os fundos, para que vocês já devem ter ouvido o canal. Eu posso ficar aqui? Não, claro. Pode, pode, fica onde quiser. Como vocês devem ver, tem 500 agências, programas, fundos, tá? É uma estrutura extremamente complexa, porque também cada um desses nomezinhos que vocês veem aqui, tá? Cada uma dessas comissões, cada um desses departamentos, tem suas próprias réplas. para vocês, não, vocês, também, vocês não precisam saber tudo, vocês vão saber se um dia vocês podem trabalhar no Unicef, e vocês vão aprender especificamente como no Unicef. a gente vai dar uma, em geral, mais ou menos, como funciona, especificamente os órgãos principais que é a estrutura política das Nações Unidas, tá? Os cinco, seis órgãos, seis órgãos principais, tá? Vamos lá. Vamos lá. E vai pra trás. A Assembleia Jair é o órgão central das Nações Unidas, é onde todos os países se reúnam para discutir, tá? E é o órgão, digamos, mais democrático da órgão, tá? Cada país tem direito a um voto. Então, vai Estados Unidos, o voto dos Estados Unidos, vem o mesmo peso do voto de, sei lá, do Uruguai. Seu pequenininho, mais fofinho, enfim, tá? Na Assembleia Geral, todo e qualquer assunto pode ser discutido, tá? Pais de segurança, se agrova os convidimentos, pessoas de avisamento, desarmamento, cooperação internacional, direitos humanos, tá? O órgão mais importante pode ser fazer recomendações de qualquer tipo, de qualquer assunto, tá? E uma coisa importante, a Assembleia Geral, elas são votadas em resoluções, porém, essas resoluções, elas não são obrigatórias, elas não são mandatórias, digamos. E essa Assembleia Geral, ela vota que seja um exemplo típico que é votado no mundo. Vota que seja levantado o embargo econômico atua, isso acontece por lá. Porém, isso não é uma resolução mandatória, ela não é obrigatória. Porém, as resoluções da Assembleia Geral, elas são divulgadas em todo mundo, então, ela tem uma força, digamos, moral, tá? Isso é divulgado, no mundo inteiro, todas as resoluções da Assembleia Geral, elas têm uma força moral, mas é dos países as quais elas se referem, não têm a obrigação de cumpri-las ao contrário das resoluções do Conselho de Segurança, tá? Deixa eu ver se agora vai para a gente. E aí, não vai ser. Entenderam a Assembleia Geral? Entenderam a Assembleia Geral? Outro órgão principal é o secretariado que é do qual esse escritório faz parte, tá? Presta serviços ao temais, ó, os principais da Oro, administra os programas, as políticas elaboradas por todos eles, incluindo as Forças de Paz, é dirigido pelo secretário-geral que esteve aqui há umas duas, três semanas fazendo entrevista pela imprensa, tá? Ele administra as Forças de Paz, analisa os programas economistas sociais, preparar relatórios, o ambiente, sensibiliza a opinião pública, que é um pouco do trabalho que a gente faz, divulgação, publicação, toda essa parte, organiza conferências internacionais, tem toda a parte de conferências, tradução, toda essa parte de multilinguismo, que é o secretário-geral que faz, e no secretário-geral trabalham cerca de 44 mil pessoas nos mais diversos lugares do mundo. como disse, o chefe máximo do secretário-geral do secretário-geral que é o cara que chegou a um um pouco mais alto cargo executivo dentro da organização, os chefes do secretário-geral na realidade são 192 estados-membros da ONU, porque a ONU são 192 países de forma de forma que, na verdade, ele responde aos 192 estados-membros que estão em parte de com a ONU. Então, ele desempenha todas as funções que a Assembleia-geral pede para ele, que o Conselho de Segurança pede para ele, que o Conselho Planalto e Social pede para ele, ou seja, um trabalho um tanto quanto difícil. Além disso, ele é um mediador entre problemas que ele tem nos países e se ele fica sendo cuidado convencendo uma tensão. Então, o lugar é ele que vai estar lá com os primeiros ministros, com os presidentes, tentando isso, que as pessoas não aumentem, tem todo esse papel de mediador, problemas de paz e guerra em todo o mundo. E, além disso, cada secretário-geral que exerce suas funções, ele define prioridades para a sua agenda. o Adolfo, o Adolfo, o Adolfo, o Adolfo Geral, que é o Banco de Mundo, ele tem, por exemplo, na sua agenda todas as pessoas de homens, com doenças privadas, para ver uma dessas prioridades, violência contra as mulheres, e uma das outras prioridades, e essas prioridades. Ele está na fusão desde janeiro de 2007 e acabou de ser eleito para um outro mandato, os mandatos dele são de 5 anos, eles podem ser direitos, ele acabou de ser direitos duas semanas atrás, inclusive, quando ele estava no Brasil, para um novo mandato de 5 anos. Então, ele vai continuar sendo o nosso chefe até hoje, dia 15, o 8º secretário-geral O secretário-geral normalmente funciona assim, os países divulgam seus candidatos, nesse caso, uma reeleição, então, normalmente, os países divulgam seus candidatos ou até pessoas independentes quando se candidatar, normalmente, vem no mundo da diplomacia, que são pessoas com carreiras internacionais ou da baixa de mediação conhecidas, aí, o Conselho de Segurança, se reúne a portas fechadas, a gente sabe o que eles falam, saem algumas indicações dos favoritos, isso vai se fechando, vai ser mais depois das novas de uma reunião, está cadernos que eles estavam, e, aí, surge um nome, por consenso, que esse nome é apresentado à Assembleia Geral e vota que elege esse cargo, tá? Então, na verdade, é indicado pelo Conselho de Segurança e votado pela Assembleia Geral, tá? Bom, voltando, já está aí para a Assembleia Geral ser presalhado, tá? Só para contar vocês no contexto. Vamos falar do Conselho de Segurança agora. O Conselho de Segurança é responsável por manter a paz e a segurança internacional, tá? ele só trabalha com questões ligadas a paz e a segurança internacional, ele não pode colocar de nenhum outro assunto. Ele tem só 15 metros, 5 que são permanentes, que são Estados Unidos, Lúcia, China, Inglaterra e França. Esses 15 metros, esses 5 metros permanentes, eles têm um lance que chama direito aberto e quer dizer se um desse sim diz que não, não quer aprovar essa resolução, mesmo que todos os outros 15 metros, 14, é no caso, digam que sim, a resolução não é aprovada. Então, é o poder. Poderoso. É o poder. Um só, o sim, diz que não é não. Além disso, tem 10 membros não permanentes ou rotativos que ficam por um período de 2 anos. Bom? Não, mas por que que você será desse período? Já, já, eu acabo de falar assim, tem 10 membros não permanentes com um período de 2 anos, tá? Então, atualmente, agora, conhecemos só África do Sul, Alemanha, Alemanha, Bosnia, Brasil, Colômbia, Cavalco, Índia, Viva, Índia e Portugal. Como eu disse, como funciona cada um desses órgãos, como a ONU funciona estabelecido na Carta das Nações Unidas. A Carta foi escrita quando a ONU foi fundada em 1945, o final da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a estrutura toda da ONU, principalmente do Conselho de Segurança, reflete na realidade de como era o mundo em 1945, tá? Que está refletida exatamente nesses cinco países onde você tem aí um reflexo do que era o mundo que estava na Segunda Guerra Mundial. Os países são mais poderosos por isso, que é uma coisa que se fala tanto de esse Conselho de Segurança e tem que ser informado, porque não tem nada a ver com a realidade do mundo do século XXI. Existem atualmente algumas propostas de reforma do Conselho de Segurança. As propostas que tem atualmente, elas visam mais aumentar o número de membros. Elas não aumentam assim para 45, elas aumentam para 30 no máximo, aumentam tanto os membros permanentes como os membros não permanentes. a reforma Porém, nenhuma das duas propostas mais estruturadas. Nenhuma dessas duas propostas falam sobre o direito a pedra. Isso não está em discussão. Eu acho que primeiro eles querem. Vamos aumentar o número de membros e depois vamos falar sobre o verbo. Porque eu acho que se fosse falar sobre o verbo, além de falar sobre o aumento do número de membros, não ia sair nunca essa reforma. Isso já está sendo discutido mais ou menos uns 5 anos ou mais por uma proposta do antigo Segredito Geral do Copacanã de uns 6, 7 anos. São revocações difíceis que nem quer perder o poder que tem. Isso é complicado. São países, são todas negociações. Talvez se consiga. Já teve outras reformas que estão conseguindo ser feitas. a representação é geral, enfim. Essa do Conselho de Segurança é mais difícil. Por que eu vou abrir mão de um poder tão pecado? Bom, desculpa, eu vim falando antes. Eu estava pensando também que tem um conceito teórico que é perder o exercício da hegemonia coletiva. Que se um país, se o voto não fosse exercido e algum país que estasse contra esse conselho seria romper o balanço de poder também. Seria romper algum exercício importante do controle da segurança internacional. E o que já aconteceu também, por exemplo, foi a invasão do Iraque. Os Estados Unidos sabiam, por exemplo, que a França ia exercer o poder de velho, não ia deixar a ONU no mundo. Os Estados Unidos foram convintes, também. A ONU declarou a invasão do Iraque ilegal no ponto de vista de direitos internacionais. Entendeu? Tem negociações aí, a França ou eu vou votar a ONU e ser no poder de velho. E, por isso, também, durante todos os anos da Guerra Fria, o Conselho de Segurança não conseguiu votar nenhuma resolução. Ele teve um momento de total paralisia, porque tudo que os Estados Unidos eram de interesse da área, da área de influência americana, os Estados Unidos, a Rússia e a China votavam velho ou vice-versa. Então, o Conselho de Segurança ficou totalmente para receber se a gente não não votar, porque a gente já sabia que o que um ia falar e o outro ia apertar e a gente ia ver e vice-versa. Então, ficou assim, durante anos que não conseguiu absolutamente nada com o Conselho de Segurança por uso desse poder. o Conselho de Neto. o Conselho de Segurança na época da viagem seria um órgão totalmente engessado. Mas se já aumentaram o número de rendos, enfim, de qualquer forma, nos documentos sobre reforma, ele tem que continuar sendo um órgão pequeno, porque ele tem que ser um órgão muito ágil. o Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que ele tem atividade de 24 horas por dia, então ele tem que ser pequeno, ele tem que poder tomar decisões assim, então não pode ter 80 pessoas discutindo, porque aí demora muito, então tem que ser um órgão muito pequeno, tem que poder tomar decisões extremamente rápido, uma guerra, tem que ter e, bom, a gente espera que em algum momento é uma coisa que está sendo muito criticada e que em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil, porque o Brasil tem pretensões de ocupar uma cadeia permanente no consumo, é uma coisa que está sendo falada no mundo inteiro, então, em algum momento isso acontece, agora, depende como todas as ações tendo, dá um porcê de uma questão de países, depende da vontade política ou da não vontade política dos próprios países, mas se eles não querem, nada acontece, se eles querem, nada acontece. As principais pessoas conseguem manter a paz e a segurança e investigar toda a situação que possa se transformar em um ponto de vida. o Conselho também recomenda a direção de forças de paz, determina o que cada força de paz faz enquanto a gente deve lidar, elabora planos de inauguração de armamentos que solicitam aos países que apliquem sanções econômicas e outras medidas para meter alguma agressão. isso é quando os países estão se comportando muito mal. Dentro da carta da obra, que foi o que eu mencionei no primeiro momento, fala exatamente da resolução de conflitos entre os países. A solução pacífica, como falei, de não ter beleza, contra a soberania. O capítulo 6 da carta fala da solução pacífica de controvérsias entre os países, negociação, migração. se isso não funciona, a carta autoriza, através do capítulo 7, de ação relativa de ameaças à paz, cultura da paz e atos de agressão. Se define quando e em quais formas o processo de segurança pode autorizar o uso da força para tomar efetivas as decisões, tipo sanções econômicas, bloqueios, e eventualmente internações militares. Então, isso está escrito na carta. Ele é usado muito raramente. Porém, isso acontece. Aconteceu agora na Líbia, por exemplo. No capítulo 7 foi autorizado o uso da força na Líbia para tentar derrubar o coronel de trabalho. mas é uma coisa que se nos arranjarmos até agora, ultimamente estamos. O conceito de piscínio, de força, de paz, ele não é mencionado na carta da ONU. Isso não existia na EASC, 45, não tinha essa história de força de paz da ONU. na definição de da carta da ONU, ela faz parte do capítulo 6,5 da carta. Seria uma coisa assim, porque ele não é uma negociação, tem uma mediação, mas também não há o uso da força. As forças de paz, elas estão lá, elas fazem uma mediação, mas é a presença, ao mesmo tempo física da ONU no lugar, elas estão impondo, uma paz, mas sempre usada a força. mais um óbvio da ONU. Esse é um óbvio da ONU que ele é ninguém fala dele, pobrezinho, mas ele é super importante, entendeu? Que é o Conselho Econômico e Social. Porque ele cuida das custodias econômicas e sociais da ONU. Ele é o que administra todas as agências, os programas, os fundos da ONU. Tipo assim, o Ministério da Organização Mundial da Saúde, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Equipo Géu, ele faz, ele é ministra e organiza todo o trabalho humanitário e social da ONU. E é, na verdade, o trabalho mais importante da ONU. E a gente vê muito o trabalho político da ONU, Conselho de Segurança, mas a gente esquece o trabalho legal da ONU, porque esse o trabalho mais legal da humanidade não se esquece, de alguma forma não rende manchete, a gente não quer ajudar a ser assim, a fazer o assininho, que mostrava no BPD que a gente mostrou no começo do filme e que envolve um monte de gente trabalhando, um monte de pessoas trabalhando trabalho, que é um super legal. o Conselho do Banco Social tem 54 membros, que são em 20 mil e 305 de rar membros de países, Estados-nos de países, a ONU, a organização de países, cada membro tem direito de voto e as decisões estão aprovadas por maioria simples. a ONU, a ONU, a deputada de Estado, como eu disse, ele coordena todo o trabalho econômico e social da ONU, colaborando nos programas, desenvolve pesquisas e interatórios sobre questões econômicas e redes sociais, promove direitos humanos e as libertades fundamentais. Outro órgão superimportante dentro da ONU é a Corte Internacional de Justiça. É o único órgão da ONU que não funciona em uma ONU que funciona em aia a comunidade da ONU. É responsável por toda parte do que serve da ONU. Existem questões jurídicas envolvendo os países e é uma mais corte que hoje somente os países podem responder a elas, as pessoas não podem, eles só resolvem problemas que os países. estão em 15 dias que ficam por 8 anos. É uma data bem nova no momento que não tem que no Brasil ou interior até portugues estão ali. presente que era brasileira ou lá. Então é uma corte internacional que tem um trabalho bem diferente por ser uma coisa assim só resolve disputas entre países. e esse daqui é um órgão que ele existe no papel ideal. Mas que na verdade ele não está funcionando mais. Mas ainda não tiraram porque para tirar da carta da ONU você vê que ele tem a minha Assembleia Geral tem que ter dois desafios. Mas que ele exerceu um papel super importante na época da formação da ONU porque ele foi ligado para supervisionar os territórios que não tinham o governo. Só que o último que foi independente foi o Paral. em 94 acho. Então ele está suspenso desde 94 então ele deve ser suspenso deve ser tirado do mapa em breve mas ele ainda se você olha no programa está vendo? Ele ainda está mas ele está soltinho ali na estrutura está ali no mas ninguém ficou ficava com o menos tirar ele está dizendo que ele foi super importante no começo da ONU até 94 ele ficou administrando todos aqueles territórios que foram se independizando de 45 até 94 a ONU não tem nenhum país sobre tutela da ONU nesse momento é uma tutela específica exatamente é uma coisa de tutela específica na verdade ele está ali mas não tem ninguém trabalhando nele voltando voltando ao ecozó o ecozó que trabalha com organização da sociedade civil de tutela da ONU que além de trabalhar com o governo trabalha com homens também que elas podem se associar ao economismo e com estados consultivos como eles trabalham com questões econômicas e sociais para saber o que está acontecendo no dia a dia das pessoas e eles sabem o que eles trabalham você sabe quantas são tem muitas duas mil mas ou mais ligadas no estado de consultivo então elas podem apresentar projetos a ONU as organizações não governamentais para que a ONU implemente o sistema conselho econômico exatamente que ele está ligado a todos os programas e fundos as agências especializadas para que a ONU apresente projetos para o Unicef para a UNESCO para saber o que está de fato acontecendo nos países e nas sociedades o que está precisando ser feito para o ONU não ficar tão aqui em cima os governos e não saber o que na verdade está acontecendo nas sociedades com as pessoas então as ONU que querem se associar tem um processo obviamente de seleção enfim mas é relativamente simples eles se reúnem com a sociedade civil para trocar ideias bom tudo isso que eu mostrei é o sistema da ONU vocês têm os órgãos principais vocês têm que eu expliquei mas os programas e fundos subsidiários agências vai ter amanhã um aparelho vocês vão saber os programas e fundos das agências que vai entrar um pouquinho mais dentro aqui do órgão da ONU tudo isso é o sistema das nações de rindas vocês já devem ter um vídeo de trabalho o sistema da ONU é formado por os órgãos mais essas organizações autônomas Unicef o MES Organização Mundial da Saúde e Organização Internacional do Trabalho que tem esses próprios orçamentos e funcionários internacionais que são ligadas à ONU a grandeza corpos internacionais é tudo ligado todas elas fazem parte da ONU tudo por acordos internacionais as agências e agências que são usadas se ligaram à ONU algumas já existiam antes da existência da ONU por acordos específicos por exemplo Organização Internacional do Trabalho a FAO Organização das Nações Unidas para a Administração Cultura tá e os programas então programas e fundos foram criados pela ONU foram criados à medida que a ONU foi existida precisava criar ordens para cuidar de assuntos específicos que não tinham organismos para cuidar de águas específicas tá as programas os programas e as agências eles trabalham juntos porque tem assuntos cada vez mais que precisam de soluções em conjunto tá existem mais ou menos uns 30 todos os programas eles estão vinculados de diversas formas a ONU cada um tem uma área específica de assuntos tá e eles preçam assistência técnica e humanidade a ONU no Brasil a presença da ONU em cada país é completamente diferente tá depende do grau de desenvolvimento do país tá se você vai por um país africano você vai ver todas as agências da ONU com escritórios super grandes tá porque aí eles precisam de um super apoio tá por exemplo o programa mundial de alimentos com operações super grandes que eles realmente precisam parar e levar comida todo dia pro pessoal precisa levar água precisa construir casa precisa ter o óculos e sair para refugiados com tetras com o fuguê a OMS precisa estar lá vacinar todas as crianças todos os adultos enfim são operações gigantes quanto mais desenvolvido o país menor vai ser a estrutura da ONU você vai pra Paris você não tem boa pra França você não tem boa vai ter a sede na UNESCO prédio para a FIU no centro da ONU vai ter uma sede tá no Brasil você tem hospitales da ONU mas são hospitales menores e onde está mudando o perfil de atuação para uma uma coisa mais assim de cooperação técnica da UNESCO tá de ter programas nos lugares de ajudar mesmo para ser mais uma coisa de assessoria para o governo porque hoje em dia o Brasil não está saindo não está precisando mais você tem a ONU em campo você está a gente precisando assim como mais encaminhar os programas é um tipo diferente de acordo tá então no Brasil hoje em dia tem 23 programas mas tem alguns assim que nós tem três pessoas enfim uma coisa assim super pequenininha a maioria dos pais em Brasília praticamente todos em Brasília e o honoridade que o programa é um assentamento humanos que cuida com questões de habitação mas ali o hospital regional América Latina e Caribe e o resto da SETS são todas em Brasília porque eles trabalham diretamente com o governo com os presentes ministérios então a presença é muito pequena acho que não é muito importante não é muito importante não é muito importante não é muito importante não é 100 funcionários internacionais são quase 800 pessoas aqui no Brasil todo já tem funcionários da ONU tá isso não é que essa pessoa já ligada para essa dos escritórios que tem para trabalhar de forma mais ou menos assim coordenada existe um lance que chama que eu consigo que eu já intervente que eu também entendo que é coordenado pelo coordenador desidérico juntar e eu todos os programas e com todos os escritórios que existem aqui para todo mundo e como tem pessoas que podem fazer o programa na cidade não se não não é para o desenvolvimento o que é desenvolvimento eventualmente desenvolvimento eu posso ter o programa na área de desenvolvimento que tem a ver com infância com meio ambiente com assentamentos humanos com o empoderamento das mulheres entendeu para fazer ações que não repitam o trabalho que seja todo um trabalho junto nas mesmas áreas então existe esse grupo de trabalho em Brasília para desenvolver ações conjuntas isso existe em todos os países e para fazer um trabalho assim de forma coordenada aqui no Brasil e essas são as agências que estão aqui a gente como é aqui para convidar vocês a gente programas existem outros escritórios que não tem nomes como o nosso que é nosso que é ligado ao secretário a gente então aí a gente vai dar uma de plano e a gente sobre a gente enfim e a gente só vai encerrar e é só falar do Brasil do Brasil não eu fiquei relato ao ONU no Brasil o Brasil não o Brasil é suscetivo também do trabalho da ação do Ministro de Gastar ele está agora no Conselho de Segurança como vocês pudam dar eles têm escritórios no Conselho no Conselho do París não chamam embaixadas essas representações junto ao ONU chamam representações permanentes mas são embaixadas que são lideradas por embaixadores de Nova Iorque de Nova Iorque que é a Maria Misa Pioti que está na discussão de Nova Iorque que são superativos essas despesas por tudo do Ministério das Relações Exteriores que são todos funcionários do da Marantim que trabalham com essas representações da ONU em Nova Iorque e mais informação eles assistem o site novo está livre quando eu for a ONU e agora vou chamar a Evelyn para falar um pouco de nosso escritório e dos recursos que eles têm aqui aproveitando que vocês vão passar duas semanas aqui para que a gente trabalhe essa comunidade qualquer coisa vocês sabem onde eu vou se está disponível de todas as ordens tá bom? Então super obrigada Eu sou exatamente a bibliotecária aqui do escritório do Centro de Informação da ONU e vou falar um pouquinho para vocês sobre o Centro de Informação desse escritório aqui tá? Quando a ONU foi fundada 45, 46 chegaram a conclusão que precisavam ter representações do planeta e todo mundo para poder acompanhar os trabalhos da ONU acompanhar o que a ONU estava fazendo o que a Assembleia Geral estava fazendo o que o Conselho de Segurança estava deliberando e aí resolveram fundar esse tipo de escritório Centro de Informação da ONU em vários lugares no momento eles são 63 Centros de Informação no mundo inteiro tá? Alguns como esse nosso aqui é só para o Brasil Centro de Informação da ONU para o Brasil existem Centros de Informação que servem a vários países dois ou três tem um centro regional em Bruxelas que serve quase a Europa ocidental inteira porque havia Centros de Informação em vários países da Europa que foram fechados há cerca de uma década atrás eles fizeram um grande centro regional em Bruxelas na Bélgica e aí um centro com várias línguas e tal inclusive com textos que havia um centro de Informação em Voo mudou-se para Bruxelas então como esses centros são estruturados eles são muito parecidos exceto esses Bruxelas que é gigantesco eles são sempre estruturados assim cinco, seis pessoas trabalham nesses escritórios não mais que seis escritórios e a gente tem aqui uma biblioteca uma filmoteca a gente recebe material da ONU de Nova Iorque via e-mail e cada vez menos mas ainda em papel alguma coisa que a gente distribui e divulga porque a ideia é exatamente essa divulgar o que a gente está fazendo nas séries os centros de Informação são pequenos piratinhos da sede na divulgação dos trabalhos da ONU e esses centros de Informação são basicamente estruturados desta maneira e toda parte de parcerias que o escritório faz com governo municipal governo estadual para exatamente incentivar os grandes temas da ONU então a gente está no ano internacional dos povos atos do excelente então a gente está com várias parcerias com secretarias com órgãos do governo estadual municipal fazendo eventos em alguns lugares e o CPI é o tipo mais diferente de eventos a ideia é fundamentalmente divulgar o que a ONU está fazendo então vale ter uma biblioteca aberta público diariamente de 14 a 17 horas sem problema nenhum de entrada sem ter que agendar sem ter que sem mais problemas a culpa peta que presta os documentários para instituições cadastradas e vale a pena fazer essas parcerias também essas parcerias geram eventos que podem ser feitos aqui no escritório aqui nesse nesse auditório aqui onde vocês estão ou eventualmente em outros lugares do Palácio da Maratia porque a gente está aqui numa espécie de acómodo entre o governo brasileiro e a ONU para funcionar desse lado do palácio do lado esquerdo do lado e eventualmente esses eventos podem ser também fora daqui então a gente faz eventos na Câmara dos Vereadores na Câmara Legislativa enfim colégios universidades onde onde a gente está aqui dá pra divulgar a palavra levar a palavra levar o trabalho da ONU a gente com certeza vai estar lá acho que o time aqui é a classe de pessoas então qualquer coisa que a gente faça sempre sobrecarrega um bocado mas enfim pela ONU como eu disse não só com a média é e eu queria falar também da biblioteca já disse que está aberta ao público a biblioteca a língua oficial desse escritório enfim desafortunadamente é inglês então o que a gente tem em português os textos que a gente tem em português são muito poucos a gente aqui fala em inglês toda a nossa correspondência com a sede é em inglês todos os telefoneiros que a gente atende deles são em inglês e eu acho que vocês receberam o cd não foi? tá pois é ali nesse cd vocês têm alguns documentos básicos em português e alguns outros nem tão básicos assim mas que estão em português também então para leitura e apreciação de vocês isso é a barreira da língua é uma coisa que existe sim mas eu acho que também com essa história de internet globalização é impossível que alguém não consiga falar em inglês entender minimamente alguma língua que não seja em inglês e francês não vou nem dizer árabe, chinesse ou se seja muito difícil mas enfim a gente fala em português mas a gente consegue ler em inglês você abre um site ele está em inglês você vai conseguir vai conseguir a gente tem uns títulos que estão que existem precréstimo além do mais agora mais recentemente os documentais que tem vindo estão sendo legendados em português que é uma coisa ótima estão sendo colocados no youtube grande maioria deles está lá no site é que está no NICRI ou no ONU ou no APF então isso já facilitou porque a gente tem feito esse trabalho quer dizer a gente tenta na medida do possível acompanhar essa onda de internet os sites da ONU de todos aqueles programas fundos agências que a Valéria falou é muito fácil de consultar além do google é sempre assíduo do google em inglês .org então não tem erro daí você consegue você pega unesco.org daí você vai chegar na unesco aqui no Brasil através do site grande da sede em Paris você vai conseguir chegar num escritório regional ou num escritório nacional local entendeu também não tem muito 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 problema e essa parte está cada vez mais atualizada quando eu entrei aqui há 20 anos atrás a gente trabalhava com papel na internet era uma coisa assim a gente podia falar e tal mas não era o que é hoje então a biblioteca tem bastante material com papel é a biblioteca mais antiga da ONU na América Latina foi fundada em 47 então a gente tem documentos históricos da ONU para pesquisa e cópia a gente tem um serviço de cópia também bom eu estava na filmoteca a gente eventualmente pode emprestar os documentários para instituições cadastradas é como se fosse uma locadora de vídeo uma blog você se inscreve pega o registrado e devolve essas bibliotecas da ONU essas bibliotecas dos centros de informação elas formam uma rede junto com uma coisa do secretariado do departamento de informação pública da ONU em Nova Iorque ao qual nós somos originários criou que são as bibliotecas depositárias da ONU então você tem algumas bibliotecas aqui no Brasil acho que são 5 ou 6 que são depositárias elas mediante um pagamento anual para correio para botar material no correio elas escolheram o que elas queriam receber da ONU para ter um acervo então as bibliotecas dos centros de informação no mundo mas as bibliotecas depositárias da ONU em cada país a maioria dos países tem depositários normalmente elas ficam nas universidades são nos locais que tem mais gente para administrar isso para nascer e tal elas formam uma pequena rede se vocês entrarem no site da ONU aquele último lá de baixo que é a da série existe inclusive um treinamento para leitores e bibliotecários de pequenas bibliotecas de campo que eles chamam bibliotecas de campo ou bibliotecas depositárias tá enfim eu acho que é isso eu queria basicamente falar isso do escritório e das bibliotecas vai é Obrigado.